Música Quando o viajante sai do seu país para viajar Ele tem que saber a falar da língua do país que vai E nós que também somos viajantes indo para o céu Também é necessário aprender a falar a linguagem do céu Clariedade de línguas é preciso falar Deixa Jesus Cristo poste nessa mesma hora de selar Falando em língua a língua dos anjos Tu serás ferrado também preparado para no céu entrar Muitos brasileiros se preocupam em aprender A falar inglês, a falar francês até interpretar Mas o crente cheio da graça e cheio do poder de Deus Fala em todas as línguas sem ter o estudo e sem se formar Falando em língua é preciso falar Deixa Jesus Cristo poste nessa mesma hora de selar Falando em língua a língua dos anjos Tu serás ferrado também preparado para no céu entrar Oh, aleluia! Eu te amo, Jesus! É glória! Aleluia! Em todo o universo esta promessa se estendeu Há muitas igreja Há muitas igrejas que expõem as filhas do poder de Deus Irmãos brasileiros falando inglês, latim e francês Em outros países, irmãos estrangeiros falam português Valedade de língua é preciso falar Deixa Jesus Cristo poste nessa mesma hora de selar Falando em língua a língua dos anjos Tu serás ferrado também preparado para no céu entrar Tu serás ferrado também preparado para no céu entrar Jesus Cristo poste nessa mesma hora de selar Jesus Cristo poste nessa mesma hora de selar Oh, glória! Ei, glória a Deus! Aleluia!